Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Emergência HQ Esse aqui é um simulador de bombeiros, de socorrista, de paramédicos Tudo isso aí, Chi? É, é Gabi Então o simulador a gente vai conhecer agora Parece que tem uma história, vamos ver se ele vai abrir com a história Um carro passeando O que está acontecendo? Um carro a navegar na estrada Navegar na estrada Tem gente no chão? Tem Ah, um bombeiro no chão? Parece que é o próprio Ah, é o cara da luz elétrica Da luz, gente Teve um acidente terrível ali, Chi? Aham Bem-vindo a sua primeira missão Te mostrarei como dar ordens para suas unidades E assim completar a missão com sucesso Sim, senhor, senhor Vamos fazer o que está falando Explore a área da missão Deslize seu dedo pela tela Tá, deixa que eu deslize, Gabi Ah, tá Ah, é só para ver, né E também a função do zoom É, do zoom, certo É como se a gente tivesse um helicóptero em cima de tudo, né, Chi? Você verá as tarefas na parte de cima Quando todas as tarefas forem resolvidas A missão será concluída com sucesso Beleza Complete sua primeira tarefa Toque no bombeiro para selecioná-lo Toquei Certo Bombeiro E aí a gente pode usar o quê? O extintor O extintor Para apagar o fogo da árvore E já acabar com tudo, né, Gabi? Então clica no extintor Agora você clica na água E na árvore Que é onde eu quero que ele apague Aí eu já aperto aqui, ó No socorrista E já mando ele lá fazer o trabalho dele, Gabi Boa, Chi Porque temos um ferido Aqui, ó Vá no ferido Socorristas tratam vidas Das vítimas Socorristas tratam das vidas É difícil falar isso, né? Socorristas... Ô, gente, agora ele já mudou Após o tratamento do socorrista A equipe de paramédicos Serão as partas dos pacientes ao hospital Que bom que você sabe ler essa parte, né, Gabi? Eu vou colocar o rapazinho aqui, ó Olha que interessante, gente Sim, a gente vai clicando E as coisas vão acontecendo Você viu que a gente precisou do bombeiro Dos socorristas Dos socorristas e dos paramédicos Exatamente Que equipe sensacional para salvar vidas, hein? Toque na ambulância e selecione transportar Para mandar a vítima para o hospital Certo Transportar Foi Você completou sua primeira missão Parabéns Obrigada Reprovada Isso foi só para a gente entender como funciona, certo? Agora vamos lá, Chi O comandante falou assim, ó Que essa aqui é a nossa sede Uhum E a gente pode desbloquear novas áreas da missão Isso Vamos construir a primeira garagem Vamos para o shopping Para o shopping? Adoro ir no shopping Shopping é com estilo mesmo Garagem de caminhões de bombeiros Importante Ah, é claro A seguir construa a garagem dos carros dos socorristas Certo Beleza Vou fazer do lado, né, Gabi? Socorristas Vou fazer onde ele mandar Ah, não Aí, ó Ah, tá vendo? Tá vendo? Rua com rua Para que o carro consiga sair Tem que estar ligado à rua Excelente Agora construa a garagem das ambulâncias E oriente ela na direção da rua Aqui, garagem das ambulâncias Exatamente Nossa, é tudo meu, Gabi É tudo nosso, né? Aqui, os dois que estão jogando Isso, pode ser também Nossa, olha lá Orientei ela na rua Nossa, construção está terminando E vamos ver Alerta Uma nova missão foi recebida Ok Vamos que vamos, Gabi Aqui, ó Abra o mapa de missões Olha aqui onde está Peguem as espadas Peguem as espadas Não, nada de espada Olha aqui, ó Boa, agora seleciona a missão Ah, fogo, hein, Gabi É fogo, Xi? Fogo Gente do céu Eu só estou fazendo onde a seta está mandando Tá Depois eu não sei mais o que eu faço Não vai, vamos ficar perdidão Vamos lá Vamos lá Nossa Quanto fogo, mano Tudo isso Xi, tem duas pessoas Gabi, você apertou o negócio Gente, eu apertei sem querer X, meus bombeiros Eu estou nervoso Bombeiros! Tem que pagar cada vez que coisa alguém, gente? É, você acha que o pessoal trabalha de graça aqui? O que é isso? Ambulância Vai, gente Vai, gente Faz alguma coisa Xi, agora você vai Você tem que controlar, Xi Eu controlo o que? Clica no bombeiro Para pequenos incêndios O bombeiro pode usar um extintor de incêndio Para enfrentar a grande chamas, ele precisa de uma mangueira Isso aí é o quê? É grande ou pequeno? Então, pega o bombeiro Para mim é grande É grande, Xi Enorme E agora, taca água Taca água aonde? Na casa E a gente clica na casa Cuidado, socorristas se machucam se você os envia para muito perto do fogo E cadê os socorristas? Aqui, ó Deixa que eu clico nele Fala para ele socorrer esse aqui que está mais longe, ó Isso Isso mesmo Ele correu para lá, Xi Olha só ele trabalhando Que bonitinho Aí, Xi, envia Depois que ele socorrer Você já envia para o hospital Por quê? Com os paramédicos, lembra? Cada um tem a função, Xi Você não aprendeu a jogar ainda? Pego eles aqui, Gabi Tem os paramédicos Aí fala para pegar o rapaz E vou pegar a vítima Essa daqui Isso Corre, gente Corre, gente Porque o fogo já acabou, já, viu? Enquanto isso, faz ele Esse daqui, ó Você É Vem aqui Fala para ele pegar o outro rapaz Ele quer ficar olhando, Gabi Ele está felizão, assim Vai, moço Pega o outro rapaz, gente Vai! Ah, tem que mandar a ambulância Mas não podia esperar, gente Encher o carro Os paramédicos retornam à área da missão Após levar a vítima ao hospital E então ficam disponíveis novamente Ah Eles são rápidos Eles Puf, puf Puxa, achei que deve levar uns dois, viu, Gabi? Socorre esse aqui O incêndio do celeiro foi apagado E a segunda vítima pode ser socorrida Com segurança Uhum Você viu, sim? Ah, porque ela estava muito perto do fogo Muito perto do fogo E deixaram o rapaz que está desmaiado E deixaram queimando, né? Uhum Mas tudo bem Encaminha para a ambulância, Xi Vai, pronto Nossa, que bela missão fizemos aqui Aqui, vamos ver Achei ele sempre indo para o fogo Garagem dos caminhões de reboque Agora vai levar um minuto O que que é, moço? Alerta Outro distinto pegou Distrito? Isso que é seu óculos? Alerta Outro distrito pediu por Outro distrito pediu por uma missão de assistência Em missões de assistência Você envia suas unidades para outro distrito Após o tempo indicado Eles retornam à sua base E você recebe recompensas Ou seja, vai demorar mais então, né? Lixeira para papel em chamas Uma empresa em elevador Qual missão a gente vai? Tem que ser para a lixeira O único que ele está deixando, Xi Então vai aceitar Vai, 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 gente Liga primeiro E agora a gente aceita Olha o que temos aqui, Xi A situação é a seguinte Parece que teve, ó O carro colidiu com a árvore E o motorista está no chão Olha aqui, Gabi Eu posso escolher a equipe toda, ó Por 130 Eu venho e mando a frota, ó Mas para que mandar bombeiro? Não precisa de bombeiro, não Não precisa? Está pegando fogo? Está vendo alguma coisa Pegar fogo aqui? Mas o bombeiro só serve para fogo? Claro Lógico que não Olha aqui, ó Vou pegar esse carro Que ele vai rebocar Rebocar Xi, mas não era melhor salvar Primeiro a pessoa? Não, o importante é tirar o carro Não, Xi, não é É o que ele está dizendo para mim Primeiro a gente precisa ver O ser humano, né? Não sei, viu, Gabi De repente esse carro aqui é dele Já aprendeu como tratar acidentes Com os socorristas? Moço, pode deixar comigo, tá? Não esquenta, não Ele gosta de ficar falando, né? Ele é falador Primeiro eu vou tomar Comparar uns morangos E tomar um suquinho aqui nessa venda Compar morangos Aqui, ó Que delícia Me deu até água na boca E esses aqui? Vocês vão ficar só olhando? Os ossos, né, Gabi? Circulando, circulando Como faz para prendê-los? Não precisa prender ninguém O que eu faço agora, gente? Agora você precisa socorrer o moço Que está ali, né, Xi? Vai socorrer o homem que está ali, vai? Isso Também fica esperando mandar, né? Não sabe o que tem que fazer já, gente? Mas é um simulador, Xi Você que controla todo mundo Simulador do homem, né? Certo, certo, certo Agora vem vocês, galera Equipe de paramédicos Pega o rapaz aqui Não derrubem, hein? Não derrubam Não derrubem Isso Cuidado, agora aí que derruba, geralmente Isso Medalha de bronze Amor, você está incrível Eu preciso da minha canetinha Cadê minha canetinha? Não, não, não Você está jogando bem porque está sem a canetinha Para a sede Nossa, as coisas não param Bem Olha, vamos mobilizar o corpo de bombeiros agora Porque você viu que era fogo? É, ó Fogueira incendia árvores Uma fogueira apagada de forma inadequada Reacendeu e saiu de controle Incendiando um bosque de árvores Será que foi a gente? Será que a gente apagou mal? Apagou de qualquer jeito? Não Ai, é perto dos morangos, ó Foi você mesmo, Gabi Xi, já pensou? Se deixa esse negócio pegando fogo Vai acabar com os morangos Ah, eu vou mandar o bombeiro Chegou, chegou Chegou Olha, eu tenho um verticóptero Olha, quando for grandes incêndios Pode usar um helicóptero com água Boa E o que os bombeiros foram fazer aí, então? Não, Xi, mas daí você fala para eles trabalharem também, né? Também? Com água, com água Com água Mas o verticóptero foi embora É porque foi só uma parte que ele ajudou Água, água Deixa que eu perto com a minha canetinha Não, sua canetinha não funciona Ué, por que não está indo? Não tem água aqui, viu, Gabi? Você não está sabendo, Xi Eles estão preparando aqui, ó Calma Aê, isso tem que apagar de longe Porque o fogo é quente Não sei se você sabe O que é essa partezinha aqui? Pede para o outro, ó Tu não está fazendo nada, Xi Vai, fião Vai lá fazer alguma coisa Trabalha, vai Aqui Aê Ele fugiu Não fugiu, não Ele foi usar o outro Ah Aí, tá vendo? Boa Acho que eu vou ter que pedir mais verticóptero Não! Vou pedir um verticóptero Mor, você só tem quatro Mor, não está apagando Pede para o outro ajudar, gente Você não sabe Nossa, fez dar um choque na minha mão Tá vendo? Ai, apagou Apagou, viu? Não precisou do helicóptero Podia ter mandado sim, Gabi Ia ser mais rápido Só tem quatro Você tem que usar com estratégia Para a gente ganhar os próximos níveis Ai, tem mais chamada, gente Esse dia não acaba nunca, não? Opa O que aconteceu? Não sei Colisão entre dois carros Os feridos estão dentro do carro? Carro do socorrista e o bombeiro Chegando E quase a gente bate Olha, quase o outro Gente, quase atropelou Nossa própria equipe Vamos tomar cuidado, pessoal É, socorrista Venha Esse é o socorrista? Não É Clica no socorrista, Xi Como é que você fica usando essa sua canetinha? Ela é muito ruim Ué, velho? Não acontece nada Eu estou clicando e não está indo Chama uma skin, gente Não, que chama? Não precisa chamar ninguém Caminhão de reboque Não! O reboque Rebocar primeiro? Lógico Tu não lembra? Ah, mas tem as vítimas Chegou o reboque, Gabi Mas vai levar o carro embora? Vai ver as vítimas estão ali Bem Ixi, não tem o que fazer o caminhão de reboque Ai, meu Deus A Xi está estragando tudo Ai, gente Eu não sei, Gabi Será que tem que mandar os bombeiros Para tirar os corpos dentro do carro antes? A gente está gastando tanto dinheiro à toa Ixi, está mesmo É uma galera que não tinha necessidade Por isso faz trânsito Que não tinha Por quê? Vem tanta gente Ih, agora foi o bombeiro Tá, acho que agora vai dar certo Ah, eram eles mesmos, Gabi Eles que libertam as pessoas Que estão presas nos veículos Ah, porque eles têm que tirar as ferragens Tá vendo? Eu entendo tudo sobre isso Vai, bombeiro Vai, bombeiro Manda o outro também, Xi O outro não vai ficar só vendo, não Vai Manda ele lá também Ferragens São dois carros Cada bombeiro trabalha num carro Mas não foi não, viu? Ah, foi Isso Não dá direito, não é nada Nossa, o que será, Xi? Será que... Ele vai tirar a vítima A vítima está no chão agora Usou cinco vales para usar o... A gente recebeu cinco vales Uhum Vamos guardar, então, os vales dos helicópteros Xi, agora manda o paramédico Ele não quer ir, o paramédico Acho que ele quer que a gente manda o verticóptero Então vai, né? Vamos mandar o helicóptero Mas o que é isso? Como que ele vai subir ali sozinho? Quem não subiu do nada? Mandando uma galera lá Se eu soubesse, não tinha mandado esse... Também O socorrista Por que que ele foi de helicóptero e esse daí não? É, esse não é justo Ou os dois vão de helicóptero Será que estava mais grave? Mais grave, pode ser O acidente foi mais grave ali, Gabi É possível, Xi O importante é usar todo mundo que a gente mandou, né? Então tira os carros daí Tira o carro, Xi Boa Vamos ter que pagar mesmo, né, Gabi? Vamos ter que pagar Será que ele consegue rebocar os dois? Ui, achei que ia atropelar todo mundo Atropelou a nossa equipe ali, hein? Boa Bom trabalho, manda para a ambulância Vamos lá, vamos lá Não pisa na pessoa, gente Vai, gente, leva Isso Cuidado Muito cuidado, não derrubem Vai, vai para o hospital E agora? E agora tem que esperar o reboque voltar, né? Ou tem que chamar de novo Não, já está voltando Voltou, 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 xerilinho Como você viu? Aqui Ah, boa Manda ele pegar aquele carro Ah lá Levou o carro embora Agora sim Boa Missão bem sucedida Olha, recebemos um like Deve ser da moça que estava olhando Fez assim Parabéns Isso manda um bem É, pessoal Parece que tem bastante trabalho a ser feito aqui Nossa, eu chutei Ah, já acabou, Gabi? Gostou? Gostei Então, se você quer que a gente continue Escreve aí nos comentários E não esquece de deixar o seu like É isso aí, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau